Fala galera do YouTube, hoje a gente tá aqui com o vovô Então, ele vai gravar o vídeo pela primeira vez E qual o jogo que você vai jogar? Tênis Basquete Basquete? Então tá bom, ele vai jogar basquete, galera Então é o mais fácil que eu já vi na minha vida Então vai dar, vai dar muito, não sei se vai dar muitos inscritos Não sei, vamos ver Galera, é a minha primeira É a primeira vez o meu irmão aparecendo também E galera, ele vai jogar pela primeira vez É assim vovô, você toca e dá um mortal Não pode cair assim, porque senão você perde, entendeu? Sapatinho, quase só um palavrão aí Sou eu Aperta Isso, dá um mortal Isso, isso, isso Vovô, vovô Ó, ó, ó esse aqui, ó Solta vovô, solta Ah, quase vovô Eu vou tentar Isso vai enviar Você tá de castigo Você vai enviar pro YouTube inteiro, sabia? Todo mundo vai assistir esse vídeo Que você vai enviar Quem que vai assistir? Ah, todo mundo Eles vão me xingar Não, não vai não, vovô Você é burro Então não vai te xingar não, vovô Galera Eles não estão vendo o nosso rosto Ai, galera, quase É Como é que eu sei que eu tô aí? Porque eles vão ouvir sua voz É Só vai ser? Não Não tem nada a ver, vovô Eu sou feio Aí você aperta aqui Aí vai Tenta de novo Porque você vai conseguir Tá bom Ah, vovô Tenta de novo Assim Tem que ensinar Ó, você pode deixar tipo assim Só tocar Aí deixar assim parado Ou dá só um mortal Aí depois Gira, gira, gira Gira E conseguiu Nossa, entrei dentro da cesta Isso é bom, hein? Mas tem que voltar Porque Não, mas eu quero fazer comentários dos outros Lá naquele Um negócio É pra xingar Quero que você me ensina pra não xingar Pensa em xingar só Seu trouxa Seu beida Seu burro Seu nome é Gabriel Vem me pegar Vovô, eu vou assim Eu vou dar mortal Vou dar mortal Vou dar mortal Uou Eu sou muito bom Flip, flip Tô vendendo o celular Eu vou Eu quero comprar Eu quero comprar Quanto custa? Mil reais Vai, tira, tira Não vai gravar outro vídeo? Não Vou gravar mais Eu quero gravar aquele ali Aquele ali Então vai, vai, vai Qual? Termina, termina Vai, galera Você não disse que ia mais? Não Então, galera Pera, pera, pera Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo E valeu!